Prefeito, olha o balanço aí, dois finais de semana. A primeira festa já é sucesso, hein? Não choveu aqui pra ver. Essa tenda é maravilhosa pra eventos. Olha, nós tivemos um público circulante aí que bate as 20 mil pessoas, mesmo com chuva. Por isso desse ambiente maravilhoso que nós temos aqui em Beirão Complexo Ayrton Senna. Foi só alegria, só felicidade, felicidade de vendas das entidades sociais, que é o mais importante, arrecadar fundos para os serviços que prestam. E alegria no público que visitou a primeira festa, foi maravilhoso. O que o senhor sentiu da população e das entidades? Energia pura, eles querem até mais. Mas aquele calendário que você ajudou a divulgar, não tem mais espaço. Mas quem sabe o ano que vem a gente estica mais um final de semana. E aí A próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL